Olá desbravador, aventureiro escoteiro, você que gosta de equipar, tudo bem? O que acha de a gente fazer uma isca para fogo utilizando a parafina da vela e essa cartela aqui onde vem os ovos? Ficou curioso? Venha comigo! A gente sabe que por mais que você esteja preparado, saiba fazer fogo por fricção como ninguém, mas com certeza independente disso, em algum lugar muito úmido, você possivelmente não conseguirá fazer o seu fogo por fricção. Porque como eu costumo dizer, aqui na Caatinga quase não chove, é muito fácil fazer fogo por fricção, é fácil você fazer o seu fogo, mas quando você vai para um lugar bastante úmido, uma floresta realmente, uma mata atlântica, alguma coisa assim do tipo, onde chove praticamente todo dia, isso fica praticamente impossível de se fazer. Então, torna-se necessário você ter uma isca realmente boa para fazer o seu fogo. Tem um isqueiro, tem alguma coisa assim, a pederneira. Então no vídeo de hoje nós vamos fazer essa isca aqui. Vela e essa cartelazinha aqui onde vem os ovos para a gente colocar a nossa parafina. Então vamos para o preparo aqui, sem rolêcha, vamos lá. Pronto, já está tudo aqui, a vela toda quebrada. Vou adicionar água nessa panela aqui, nesse cuscuseiro. E vou colocar essa panela aqui dentro, em banho-maria, porque assim é mais seguro. Pronto, já está tudo aqui. Já está começando a derreter. O fogo está aqui jogando duro, o banho-maria demora um pouquinho, mas é mais seguro. Pronto. Agora realmente já derreteu toda a vela. Vou apagar o fogo aqui e vamos colocar na forma ali agora. Pronto, aqui está a parafina, toda derretida já. E aí a gente vai colocar aqui. Eu vi um vídeo desse no Facebook, aqueles videozinhos rápidos, curtos, que aparecem no Facebook com algumas ideias criativas. E aí eu achei interessante e decidi fazer. Acredito que alguns de vocês já viram. Vamos lá. Pronto, eu decidi vir para cá, sair do mato ali, para poder fazer o teste aqui, porque já está escurecendo. Já vai dar seis horas e não ia ficar legal lá para vocês enxergarem o vídeo. Então eu vim aqui para essa parte minha, para a beira do rio, para fazer o teste. Olha como ficou bonitinho, né? Dá até pena tocar fogo, né? Então vamos lá. Vou tirar aqui, sem mais delongas, vou tirar um desse aqui para fazer o teste. Pronto, então está aqui a isca. Vamos tocar fogo e vamos ver o que é que acontece. Se o vento deixar, né? Vamos lá. Opa, olha o vento. Quero que pegue só na parafina aqui, que pegou já era. Não tem vento que apague. Já estou fazendo no limpo mesmo aqui, para poder testar a beija. Imagine, aqui eu estou realmente no campo bem aberto, né? Se eu estivesse no lugar mais fechado, estava bem mais tranquilo. Mas, olha, está vendo aí? O vento até umas horas. E a beija aqui, olha, quase apagando, mas não apagou ainda. Então, está aprovado, hein? Está aprovado ou não está? Com certeza você não ia fazer fogo assim, em um lugar muito aberto. Então, vamos deixar aqui. Saí da frente do vento, olha. E ela não apagou ainda. Essa é a isca ficou legal, não ficou não? E aí, gostou? Então, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Não é inscrito ainda, eu não acredito. Clique aí no nomezinho inscrever-se. Clique no sininho também, para receber as notificações, receber vídeo novo toda semana, ok? Valeu, um abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho